Para você que está aprendendo eletrocardiografia, presta atenção que esse vídeo aqui é muito importante. Você que vai começar a pegar plantão, acabou de formar, ou então você está aqui aprendendo a eletrocardiografia, eu vou te passar o passo a passo aqui como interpretar o eletrocardiograma. E não é muito difícil, faça isso em todos que você não vai errar. E eu vou começar por esse eletrocardiograma, que é um eletrocardiograma normal. Se você sabe o eletrocardiograma normal, você sabe 80% a 90% da eletrocardiografia. Você vai colocar no seu cérebro que o eletrocardiograma ou é normal ou é alterado. Depois você vai fazer isso como se fosse uma memória fotográfica. Bater o olho do eletrocardiograma é normal, você já viu o eletrocardiograma normal, ou esse eletrocardiograma é diferente do normal, entendeu o raciocínio? Então, de todos os métodos que eu ensino a eletrocardiografia, esse é o método mais eficiente para você que está começando a aprender eletrocardiografia. Eu sou o doutor Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias e em marca passo. Tenho 4 RQS e hoje eu vou te ensinar isso aqui, como vai interpretar o eletrocardiograma de uma forma simples para qualquer nível e vale para qualquer pessoa. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver no eletrocardiograma é o ritmo. Então, eu faço uma regra que é o seguinte, é a regra do rema, tá? Ritmo, eixo, medidas e análise. Por que eu faço isso? Porque é uma regra mnemônica. A regra do rema, então, você vai fazer isso toda vez que pegar o eletrocardiograma. Não importa o quão é alterado o eletrocardiograma, você vai fazer desse modo. Então, vamos lá. Ritmo sinusal. O que você vai definir que o ritmo é sinusal? O ritmo sinusal, então, ele é definido como um ritmo que tem a onda P saindo do nó sinusal. Isso é lógico. O ritmo, ele, então, vai fazer uma inscrição, o ritmo sinusal, uma inscrição que a onda P, ela é positiva em D1, ela é obrigatoriamente negativa em AVR. O vetor negativo de saída daquela região. Então, ela é obrigatoriamente negativa, ela é bifásica, veja, fase positiva e fase negativa, bifásica em V1, e ela é positiva nas paredes inferiores, D2, D3 e AVF, porque ela está indo em direção e no mesmo sentido dos vetores. Ok? Isso você tem que saber. Então, o ritmo sinusal é isso. Estamos vendo todas essas alterações nesse eletrocardiograma? Sim, todas essas alterações nós vimos. Então, o ritmo é sinusal. A segunda coisa que a gente faz é avaliar a frequência cardíaca. E para isso, nós temos dois métodos. Se a frequência cardíaca é regular ou se a frequência cardíaca é com RR irregular. E nós vemos aqui, vamos ver aqui no eletrocardiograma, que a frequência cardíaca, cada RR, aqui o intervalo entre cada complexo QRS, ele é regular. Então, você vê que ele é regular. Se ele é regular, nós vamos fazer uma regra prática simples. Nós temos aqui os quadrados grandes. Nós vamos ver que entre cada intervalo RR, quantos quadrados grandes existem. E vamos pegar 300 dividido pelo número de quadrados grandes. Então, é isso aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados grandes. 300 dividido por 5, a frequência 60 batimentos por minuto. Fácil isso, tá? Então, isso é para todos. RR regular, 300 dividido pelo número de quadrados grandes. 300 dividido por 5, 60 batimentos por minuto. Próximo passo, a gente vai avaliar o quê? Nós iremos avaliar o eixo cardíaco. E aqui uma regra muito fácil para vocês, pessoal. Não quero que vocês se prendam ao eixo cardíaco. Eu quero que vocês saibam se ele é normal, se ele é desviado para a esquerda, se ele é desviado para a direita ou se o eixo está naquele quadrante indeterminado. Quando temos D1 positivo, o complexo QRS aqui, a onda R positivo em D1 e AVF também positivo, o eixo cardíaco está em 0, entre 0 e mais 90 graus, certo? Estando entre 0 e mais 90 graus, esse eixo cardíaco está normal. E aí você pode falar assim, ah, eu quero calcular qual que é o eixo cardíaco normal, se está a parte ali, menos 30, se ele está mais próximo de mais 30 ou mais 60. Então, basicamente, aqui nós temos um D2 e um AVL aqui da mesma amplitude e está ali a mais 45 graus, tá? No curso completo de eletrocardiograma normal, eu explico exatamente como você vai fazer isso, como procura a derivação exodifásica, se não tiver, como a gente faz. Mas não é o intuito desse eletrocardiograma, que eu quero mostrar aqui rápido para vocês como interpretar rapidamente o eletrocardiograma. Então, a gente já fez a parte do ritmo, do eixo cardíaco, então o eixo cardíaco aqui é normal, e vamos para as medidas, e as medidas vocês têm que saber. Intervalo PR, ele vai de 120 a 200 milissegundos, então o intervalo PR do início da onda P até o começo da onda R, do complexo QRS, tem que ter no mínimo 120 milissegundos, desculpa, e até 200 milissegundos, vamos lá. Então, nós temos aqui o intervalo PR, vamos pegar do começo da onda P, vamos procurar um complexo aqui, aqui ó, esse aqui, tá? Todo mundo está vendo aqui, com a seta, ele começa aqui, né? E você vê que ele termina aqui antes de finalizar um complexo QRS, um quadrado grande inteiro, né? Então, está por volta aqui de 180 milissegundos, é menor que 200 milissegundos do tempo de duração de um quadrado grande. Então, esse é o intervalo PR normal. Complexo QRS, você vê que o complexo QRS é estreito em todas as derivações, tem uma onda P seguindo um complexo QRS, uma onda T, então você vê que o complexo QRS é estreito, né? E ele é muito menor que 120 milissegundos, que seria acima de 120 milissegundos os bloqueios de ramo. Então, quando temos um complexo QRS entre 60 e 90 milissegundos, nós temos, então, um complexo QRS normal. Você vê aqui, a gente não tem os quadradinhos pequenos, né? Mas você vê aqui que, pelo menos, é um terço aqui do quadrado grande, né? O quadrado grande que tem 200 milissegundos. Se nós dividirmos aí por 3, né? Se fosse 21, 70 milissegundos. Então, aí, próximo aí, 70 milissegundos aqui, o intervalo QRS, que é normal, entre 60 e 90 milissegundos. Intervalo QT, entre 350 milissegundos a 450 milissegundos. E nós vamos ver aqui nesse eletrocardiograma. Vamos pegar o intervalo QT aqui, ó, do início da onda R até o final. E você vê aqui que ele tem dois quadrados grandes. Então, tem 400 milissegundos. Esse é o intervalo QT medido. Você pode fazer o intervalo QT calculado pela raiz quadrada e pela fórmula de base do RR. Mas você pode ver isso aí, fazendo no olho facilmente. Às vezes, você não tem a régua para medir. Ou, às vezes, você não tem nenhuma calculadora. Você pode fazer dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Está compreendido o intervalo QT dentro de dois quadrados grandes de 400 milissegundos? Perfeito. Passou um pouquinho, até 450 milissegundos? É aceitável, entendido? Então, excelente. Medidas aqui? Ok. Análise do eletrocardiograma. O que a gente tem que saber? No eletrocardiograma que eu passei para vocês, a regra do ritmo, eixo, medidas e análise. Análise, nós vamos ver se a progressão da onda R de V1 a V6, ela aumenta, ela cresce até V6. A onda S, ela vai diminuindo. Se a polaridade do complexo QRS acompanha a onda T, por exemplo, aqui, o complexo QRS em V1 é negativo e a onda T é negativa. E ela vai positivando o complexo QRS e vai positivando a onda T também. Então, tudo isso é importante a gente ver no eletrocardiograma. E a gente dá o laudo final do eletrocardiograma dessa forma aqui. Ritmo sinusal, eixo cardíaco normal, em mais 45, como a gente viu, e medidas estão normais. Então, eletrocardiograma dentro da normalidade. Então, isso é muito importante. Eu espero que nesse vídeo eu tenha explicado para vocês de uma forma rápida, prática, e como você vai fazer isso no seu plantão. Lembre-se bem, um plantão de médico, em qualquer lugar do país, você tem que saber eletrocardiograma, saber examinar um paciente, né? Mas saber os exames que você precisa saber. Eletrocardiograma, V raio-X e um hemograma, tá bom? Isso é o mínimo para ter um médico aí, mais ou menos, base ali para fazer, pelo menos, um bom plantão. Eu espero que nesse vídeo tenha explicado tudo isso para vocês. Peço like para você, peço que você se inscreva. E também veja nos links aqui o curso intensivo de eletrocardiograma e o curso avançado que nós temos. Não deixe de clicar e ver essas opções que nós temos para você. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.